Sabias que no Brasil existe um chá sagrado da medicina da Amazônia? A yahuasca é um nome que, de origem inca, refere-se a uma bebida sacramental produzida a partir da decoção de duas plantas nativas da floresta amazônica. Se consideramos o açúcar, café, guaraná, chimarão, entre outros, como substâncias que alteram o metabolismo, a terminologia está correta. Cerca de 15 minutos após a ingestão, inicia-se um processo psicofisiológico de mudança na percepção sensorial ocasionando pelo aumento da neurotransmissores. Com o uso de músicas, mensagens e muitas orações, uma espécie de sexto sentido paranormal aflora naturalmente, como uma meditação intensificando a lucidez mental, processos criativos, recordações, visões e experiências fantásticas. O chá é, sim, permitido pelas leis brasileiras, mas desde que seja tomado em rituais religiosos. É recomendado para quem sofre por depressão e outras doenças associadas à mente. Lembrar que o chá é para todos, mas nem todos são para o chá. Lembrar que o chá é para todos, mas nem todos são para o chá.